Eu não preciso de estar aqui não, sabe por que Davi não quis? Porque o rei já era confiado, não se una com o iniciado, pregue pra ele, mas eu faço que ele está desfajado. Traga ele pra ele, deixa, fala Jesus, eu amo a sua vida, não fico gritando com Deus, vamos no campinho, a volta vem. Lá no pênis, lá no campo de futebol, venha no campo de alcançado, desculpa a fé, lá na cabeça, lá nos hospitais, lá na pele, na rua, no meio, no meio, no caído, fale de Jesus pra ele. Mas o que é esse, irmão? Lá na cadeia, o pessoal, tudo bravo. E lá naquele lugar final, aqueles caras são tudo bom e caralho. Você está andando com quem? Com Jesus ou com Barbaço. Não conhece nem os filhos da minha direita, mas eu conheço o Espírito Santo. Cadê a sua água? Está aqui a cedinha na mão. Cadê a sua água? Está aqui, joelho no chão. E aí, senhoras e senhores, eu tenho a esp결heita. Eu tenho a energia! Ainda que a gente está, para morar a dominação do mundo! Eu tenho a poder da chama! Eu tenho a poder! Traga-se a sua e me conta a palavra, cai! Vai! 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 Vamos apelar! E vai! Isso possível! Vamos apelar! Vota pra virar, com a espada do copo, com a cabeça tirada fora do bordo Mas não é que esse menino conseguiu, mas você aprendeu isto... de marucada, feijosa da manhã, para quem se mande, aqui e lá, em quadro dois, que o espirão lá, de uma barra da paz, complicada, brinca na bacana, batida, veja um de Deus, entre na paz de Deus essa noite, entre no projeto de Jeová, que você vai ser mais do que vencedor e a glória do Deus vai estar sobre ti no mundo de Deus. Quando você está unido com Deus, recebendo a unção de Deus, a alma missionária acontece, minhas almas são salvas, a glória de Jesus. Jesus, que se você ficar em Jerusalém, até que no alto seja em vez de poder. Fique na base, fique na passagem, fique no lugar certinho ali, para você receber algo especial. mas o que será que Jesus tem a nossa? Amém disse que ele não apareceu para quinhentos, mas no mesmo trezentos, oitinhentos vão estar para trás. Olha que vida é essa, cento e vinte que ficaram na base. Eu vou, parabéns, cyclam. 15xits vão ser wantaros e vinte do Clero e da Cre racket vai ser набisede. 3. espero mais um pouquinho a mesma parte de um senhor de repente eu posso dizer assim que Pedro olhe para os irmãos falando de nosso idioma de repente Pedro entende mas ele como espírito aposta a ele ele pode profetizar também nos estranha na glória de Deus ligado em seu luar que Deus adora, adora, adora adora, adora está demorando meu irmão o cérebro que vai chegar mas faz tanto tempo irmão não sei nem se o vaso era de Deus por favor, meu filho fique no luar fique na paz não é aquela paz de um milhão é na paz de um milhão é na paz de um milhão é na paz de Deus não é paz de um milhão é paz de um milhão é na paz de um milhão é a paz 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 e a paz é eu quero te encher mais eu quero te dar uma espada eu quero te dar um sapato mas eu não tenho eu quero dar armadura eu não tenho então você vai estar em nome de Jesus você vai estar em nome de Jesus para eu te dar pra ver eu quero te dar glória e concedê e rom�ms e aproveita e não sovi eu acredito por você eu acredito eu acredito eu acredito em nome de Jesus Senhor 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 As irmãs Mas como é a falta das irmãs docio de ação Jesus, vou seguir ensinando as nações, sejais minhas peças a Deus, ide as nações, mas primeiro fique na base, fique no centro da vontade do Senhor a Deus, que quando oraste assim, meu filho, está chegando a hora, Deus fala, meu céu, profetiza a ele, está chegando a hora, e ele vai e profetiza a você, e você diz assim, meu Deus, estou dentro da base, ele vai estar cheio, meu filho, é sendo agravado a Deus procurando, sem murmurada, saindo feliz, e não porque Deus está só com você, comigo não, é porque quando é preciso, você está dentro da base, falta nos cultos, faz todos, na semana inteira, e sabe, de mesmo enquanto, ele é pai, toda essa atividade, você está precisando de estar dentro da base, a menos assim, o clipe Samuel, que Deus apareceu, numa visão Samuel, 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 ele disse, eis que aqui saiu, ele correu, a sua filha, você está me chamando, ele disse, não, não estou te chamando, você volta a deitar e descansar, ele deitou mais uma vez, e mais uma vez a voz, Samuel, Samuel, ele deitou, o senhor está me chamando, o senhor não deixa eu ir, meu filho, volta a descansar, mais uma vez deitou, Samuel, Samuel, o senhor está me chamando, o senhor não deixa eu ir, ele deitou, o senhor não deixa eu ir, ele entendeu o que é a Deus, o senhor não deixa eu ir, quando você ouvi alguém, ele chama ele assim, eis que aqui, fala do senhor, ele deitou mais uma vez, descansou ali mais um pouquinho, Samuel, Samuel, fala do senhor, Deus chamou-se meu, dentro da paz, não foi na rotinha, na piadinha, não foi na fofota, não foi na novela, não foi no mundanismo, foi dentro da paz. Dentro da casa de Deus, as da morte, Deus te chama pelo nome também e você diz, ei, e aqui, você quer ser missionário, fique na paz, fique na fortaleza de Deus, fique na posição que Deus tem para você, fique na posição, ai não fui mirada ainda, porque o que é que está acontecendo, então evangelize o seu vizinho, faça de Jesus no nome de você na paz, você não pode parar, você não pode pegar, então olhe para as quatro graças, olhe para o pastor, olhe para os portretos, olhe para as irmãs, faça uma coisa, não fique sem o seu diviar, primeiro faça a Deus na paz, faça a Deus na paz, faça a Deus na rainê, quem está? O misto precisa de álcool, dinamite, dínamo, significa poder, e o Espírito Santo esta noite quer te encher deste lugar, para que onde você vá, peça e expruta e ganhe almas para o nome de Jesus, o que Jesus seja curado, a sua testagem repetida, e o nome de Jesus será verificado, porque o poder de Deus reivadir a palma, a glória de Deus que invadir a palma em nome de Jesus. Glória! 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 A glória de Deus que invadir a palma, e teclas! Glória! 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 e a gente levantar esse é o primeiro trabalho de missões quem sabe que o segundo você nem pode estar aqui mais quem sabe você não está bem longe não tem a momento que está a gente mandando assim vamos naquela noite na primeira noite de missões o Senhor lhe chamou como lhe chamou o sabonete E Ele disse a nossa noite testando a nossa encramada a nossa encramada Ele me chamou esta noite para chegar à Passe, para poder a Passe é o lugar de ser arrebatado em glória dentro da Passe é o lugar de ouvir o cântico da trombeta vai soar um novo cântico e aqueles que estão firmados na Passe vão dizer eis e aqui Senhor a vida nos mostra que eram vários tipos de trombetas quando tocava a trombeta de algum som era para a guerra outra para a adoração, outra para a juntação do povo e esta trombeta que vai tocar a Aleluia você nunca ouviu eu nunca ouvi, mas o Espírito Santo que está aqui dentro Ele vai dizer é hora de irmos para cá e aí então eu te prepare na parte me prepare na casa a aleluia é é é é Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Em mim não sou nada, já posso fazer Ele sabe a força, é em meu viver Quando um dia nasceu, o meu foi meu E me consagrou, parece Senhor Um verdadeiro adorador Tu és santo, poderoso, exaltado, adorado Eu escuto o fiel, Deus, Emmanuel Rejeitado das nações, terra e trigo Continuou, diga o santo Majestade, poderoso, Deus, que venho Conselheiro, Pai eterno, companheiro A raiz de Gessé, tu és a própria fé Música Ele é o salto O salto É o Senhor É o Senhor O Senhor é Ele O salto É o Senhor É o Senhor O Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL